Tudo o que eu realmente preciso saber sobre a vida, como ser, aprendi no Jardim da Infância. Não foi na vida adulta, não foi em universidade, que eu encontrei a verdadeira sabedoria, e se no recreio do Jardim da Infância. Compartilhar, brincar dentro das regras, não bater nos outros, colocar as coisas de volta no lugar, limpar a própria sujeira, não pegar o que não é meu, pedir desculpas quando machucar alguém, lavar as mãos antes de comer, puxar a descarga do banheiro. Também descobrir que café com leite é gostoso, que uma vida equilibrada é saudável, e que pensar um pouco, aprender um pouco, desenhar, pintar, dançar, planejar e trabalhar todos os dias, nos faz muito bem. Tirar uma soneca à tarde, tomar muito cuidado com o trânsito, segurar as mãos de alguém, e ficar juntos, sempre juntos, são boas formas de enfrentar o mundo. É sempre assim, prestar atenção em todas as maravilhas, e lembrar da pequena semente, que um dia plantamos em um copo de plástico. As raízes iam para baixo, e as folhas iam para cima, mas ninguém realmente sabia nem porquê. Mas nós somos assim. Peixinhos dourados, ratinhos brancos, e até mesmo a pequena semente do copo de plástico. Tudo morre um dia, e nós também. Tudo o que você realmente precisa saber, está aí. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Amor, higiene básica, ecologia e política contribuem para uma vida saudável. Penso que tudo seria melhor se todos nós, o mundo inteiro, tomássemos café com leite, todas as tardes, descansássemos um pouquinho, abraçados a um travesseiro. E ainda é verdade que, seja qual for a idade, o melhor mesmo, minha gente, é darmos as mãos, e ficarmos juntos. Boa tarde, até amanhã. Vamos ficar juntos. Até lá. Boa tarde, até amanhã.